O Lucas, tá no ponto aí? O Lucas vai falar pra gente, o Lucas vai falar pra nós aqui em relação a chuva lá de Maringá, hein? Choveu em toda a nossa região e Maringá tinha um asfalto de borracha lá, né Lucas? Que acabou aí sendo arrastado pela enxurrada, é isso? Boa noite. Boa noite, André Amaral, boa noite a todos que acompanham o RTV Patrulha na noite desta quarta-feira. É isso mesmo, André, é o que chamou a atenção, né, na cidade de Maringá, esta chuva forte, torrencial, né, que caiu na cidade. Inclusive, levou a pista de caminhada, que é emborrachada. A chuva foi tão forte, né, que acabou alagando as principais ruas da cidade de Maringá, né, a cidade de Canção. Inclusive, a prefeitura acabou emitindo uma nota, né, sobre esta destruição lá na cidade. Inclusive, no Parque Ingá, desde as duas e meia desta terça-feira, o período de chuva torrencial, que, infelizmente, causou estragos substanciais em equipamentos públicos, incluindo parte da pista emborrachada do Parque do Ingá. Então, nas imagens, como você vê, André, e também o pessoal de casa, a chuva forte que caiu em Maringá acabou aí alagando as principais ruas da cidade, inclusive levando, né, esta pista emborrachada, que chamou a atenção dos principais sites de notícia aqui da cidade. O pessoal, inclusive, estava falando se era a rua, né, que tinha se soltado. Não, a pista ali de caminhada é emborrachada. É um prejuízo, né, bastante grande, né, André? Então, esta chuva torrencial caiu na cidade Canção, na cidade de Maringá, na tarde desta terça-feira, e chamou a atenção, né, tanto aqui na região, aqui em Apucarana, choveu, mas não choveu tanto quanto lá na cidade de Maringá. Então, são essas as informações, André, e mandar um alô, é claro, para o bar do Bessel, que está ligadinho aí no canal 38, inclusive está com a televisão ligada aí, ligadinho no RTV Patrulha. André Amaral.